Quando que o Aldrin Mazzei descobriu que ia ser, ia trabalhar em rádio, TV, essas coisas? Como é que foi assim, mais ou menos, a sua trajetória para a gente ir linkando as conversas aqui? Legal. Eu comecei, eu sou um profissional de comunicação, então, TV, rádio, internet, publicidade, e eu fiz publicidade. E na faculdade, tinha um professor lá que ele cismava com a minha voz. Então, quando eu levantava a mão para fazer uma pergunta, ele tirava um sarrinho assim. Lá o meu cara vai falar assim. Eu nunca tinha prestado atenção nisso ou dado valor a isso. Até que por insistência dele, por uma indicação dele, ele falou, faz um curso de radialista, de locução. Me indicou lá o curso, que até hoje é o curso que regulamenta, te dá o DRT, que é o curso do SENAC. E eu fui, cara, fui fazer, assim, você está naquela fase da faculdade, você vai fazendo curso, você vai se aprimorando em vários lugares. E aí eu fiz o do SENAC, fiz na turma seguinte, um cara chamado William Bonner. O William Bonner. Ele tinha acabado de se formar lá no SENAC. Estou falando dos anos 90. E aí, cara, fiquei com aquilo, aquele registro na carteira, mas nunca fui atrás, né? Eu achei que ia ser publicitário. Comecei trabalhando em agências aqui em São Paulo, mas eu não me encontrei nesse universo. É a história de muito publicitário, né, cara? Você se forma para trabalhar em agência, entra na agência e fala, puta que merda. É, não era isso que eu queria, o ambiente, não estava me encontrando ali. E aí um amigo meu, aí eu saí de um emprego aqui em São Paulo, eu fui passar um tempo, eu sou de Santos, né, litoral. Ah, você é de Santos. Eu sou de Santos. Fiz faculdade aqui em São Paulo. Aí eu saí desse emprego que eu estava numa agência de promoções e fui passar uma semana na casa dos meus pais lá em Santos. E aí na praia encontrei um amigo, estava no final de semana na praia, pô, quanto tempo não te vejo, tal, não sei o que você está fazendo. Aí ele me falou que ele estava trabalhando numa rádio lá em Santos. Aí, pô, vai lá me ajudar, você não está fazendo nada, você não acabou de sair do trampo, vai lá, te arruma uma grana, tal, não sei o que. Tá, mas eu vou fazer o que? Sei lá, a gente faz, a gente arruma uma coisa para você fazer. Aí eu fui e fiz tudo, que nem o Lulis. Mules, desculpa. Redação de comercial. Aí comecei a me enfiar em locução, porque eu tinha o DIT de locutor. Comecei a criar programas e tal, não sei o que. E acabei virando o coordenador da rádio, em pouco tempo. Para mim é surpresa. Não que isso significasse alguma coisa, porque a grana era tão ridícula quanto de quem estava começando. Rádio sempre pagou mal. Mas o fato é que essa rádio, o verão chegando, ela... Em poucos meses eu conheci o pessoal da Jovem Pan. Porque essa rádio em que eu estava fez uma parceria com a Jovem Pan. Naquela época não existia a Jovem Pan via satélite. Então a Jovem Pan, daqui de São Paulo, era a única rádio Jovem Pan que tinha, 100,9. Fez uma parceria com uma rádio do litoral. Buscou uma parceria com uma rádio do litoral e acabou fechando com a rádio em que eu estava trabalhando. E o pessoal me conheceu lá. O pessoal da rádio da Jovem Pan de São Paulo me conheceu, viu que eu fazia um monte de coisa. Nós estamos nos anos 90 ainda, né? Nos anos 90. E aí quando terminou a parceria, a Jovem Pan fazia a programação junto com a rádio em que eu estava lá em Santos. Quando terminou, eles falaram, pô, você não quer trabalhar aqui em São Paulo? Me ligou um cara, sábado, que era o coordenador da rádio, me ligou, me convidou, eu vim. E meu primeiro trabalho na Jovem Pan, aqui em São Paulo, foi escrever humor. Escrever humor, que é um negócio difícil pra caramba, né? Fiz pra caramba, é muito difícil. Eu era redator, o coordenador da rádio me pediu um teste, eu fiz alguns textos, com base naquilo que eu conhecia da produção de humor da rádio. A Jovem Pan sempre teve uma escola de produção de humor, né? A Jovem Pan no AM, nos anos 70, teve o show de rádio, lançou vários humoristas, imitadores, na televisão, inclusive, que começaram na rádio, foram parar na televisão. O Faustão começou na Jovem Pan, né? Não sabia, não. Eu lembro do Faustão só no Perdidos na Noite. Antes disso, ele foi repórter de campo da Jovem Pan. Até hoje, às vezes, eles estão fazendo humor, mas eles chamam jornalismo de vergonha. Hoje mudou, né? Hoje o humor é involuntário, né? Muito bom essa. Mudou muito, mudou muito. Mas nessa época, a Jovem Pan FM era só música e humor, conteúdo jovem, né? As rádios... O Jaume George nasceu nos anos 90, né? 80. 80. O Jaume George é o período anterior. Então, aí eu entrei lá e o Tutinha, dono da rádio, queria retomar a produção de um quadro que tinha feito sucesso um tempo atrás, um tempo antes, que era... Levanta um pouquinho seu microfone, Aldo, só pra ficar mais direcionado. Tá bom assim? Isso, só pra ficar mais perto. Isso. Ele queria retomar um quadro com aquele imitador, o Escova. Não sei se vocês lembram. Então, o Escova, ele fazia parte do Perdidos da Noite, ele fazia as entradas, os alívios cômicos do programa do Fausto. Tá. Então, entrava o Tatá e o Escova no palco pra fazer uma palhaçada. Ah, agora você falou os dois nomes junto, eu lembrei. Verdade. E o Escova tava na Jovem Pan, fazia imitações, fazia um quadro com o Silvio Santos e tal. E eu tinha que escrever. E aí, comecei a produzir esses quadros, desse quadro vieram outros. E aí, eu sempre tive um impulso de criar coisas novas. Então, acabei tendo essa possibilidade de sugerir outras ideias e muita coisa foi nascendo ali. Eu participei da produção do Pânico, no primeiro ano do Pânico. Eu fui um dos produtores ali. Ó, o culpado aí. É, aí, ó. Pânico no rádio. O que você tá assistindo no podcast, acabamos de dar o nome, eu tô culpado dessa coisa toda aí, ó. Cara, o Pânico, o Pânico no rádio. Pânico no rádio, é. Não, eu não sou o criador do Pânico. Quem criou foi o Emílio Surita. Com a primeira formação, que era o Marcelo Batista, o Bola e o Billy, o Maestro Billy. E você sabe que o programa nasceu meio que sem querer, né? Essa história é bastante conhecida, né? Não é, não. Eu não conheço. Conta aí pra gente. Não, o programa Pânico era pra ser um programa sério. Pra discutir questões sérias do... Ah, é? Do dia a dia de São Paulo. Que loucura. Aí começaram a entrar uns ouvintes, a participação do ouvinte que se esperava, não veio. Vieram ouvintes no ar falando, ó, me dá uma camiseta aí, me dá um ingresso. Me dá um CD. Que era o padrão da rádio, né? O Emílio... O Emílio... O Emílio... Fazendo porta da esperança que você dava, tipo, um velotron pras pessoas. O público tá sempre pedindo brinde, né? É. E aí o Bola, o Emílio começaram a perder a paciência e começaram a mandar os caras pra aquele lugar, sabe? Ó, vai te catar. O vai te catar surge aí e o programa acaba virando isso. Um programa que mandava o público se catar, cara. Que legal. E virou isso o programa no início. Nessa primeira fase e foi um acontecimento. Foi um marco, assim, na história do rádio jovem, né? Que engraçado, né? Porque nasceu pra ser um programa sério e aí, por uma circunstância, acabou ganhando um alívio cômico involuntário e o programa foi migrando.